Ei, ei, ei! Olha eu aqui de volta! Tudo bem com você, minha amiga? Eu espero que sim, estamos quase chegando ao fim aqui do nosso treinamento. E eu quero falar com vocês sobre o esteio de sucesso de todo negócio. Todo negócio é imprescindível você ter um pequeno, enorme ingrediente para que faça sucesso. Sabe o que é? Não sabe não? Então, cliente. Cliente. Como o seu negócio sobreviveria se não tivesse cliente? Como você venderia se não tivesse cliente? Como que os supermercados, as grandes lojas, as grandes marcas, as farmácias, qualquer negócio, o botequim da esquina, se sustentaria se não houvessem clientes? Gente, quando nós falamos em redes sociais, nesse mundo tecnológico, do qual eu falei lá no outro vídeo, lá atrás, a respeito da onda tecnológica que está por aí, sem cliente, nada disso faz sentido. Quando nós alcançamos o marketing digital, quando nós alcançamos as vendas online, é justamente porque nós conseguimos atingir clientes em diversos pontos do mundo, em diversos lugares que você, às vezes, nem imagina que está atingindo. Como eu consigo atingir, alcançar o cliente que eu preciso? Uau! Se você não me conhece, meu nome é Aline Elstner, sou professora de costura criativa e patchwork, loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer e especialista em pequenos negócios. E estou aqui justamente para falar com você como conquistar, como atrair o cliente certo para o seu negócio, e, principalmente, não deixá-lo fugir. Pegou seu caderno? Não tem caderno ainda, não acredito. Anote tudo, tenha todos os seus insights, todas as ideias, todas as sugestões, tudo que for para melhorar o seu negócio, anote no caderno. Se você tiver um quadro negro, um quadro branco, um quadro onde você possa escrever e colocar vários post-its, melhor ainda, porque fica mais visível ainda. e aí você treina o seu cérebro para poder colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Cliente, gente, é algo que faz o negócio funcionar. Porém, não adianta você sair batendo de porta em porta para vender o seu negócio. Assim como não adianta você simplesmente postar fotos aleatórias no seu Facebook com o objetivo de vender, 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 dinheiro, 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 dinheiro. Isso afasta o seu cliente. Se põe aqui no meu lugar. Você entrou numa loja onde você queria muito ver uma roupa. E de repente vem uma vendedora e cola com você e fica assim, estou aqui para te ajudar. Estou aqui. Olha, o preço disso está ótimo. Olha, eu se fosse você, levava isso daqui. E é uma peça que não tem nada a ver com você, que você não gostou, você não entrou na loja para ver aquilo. Mas a vendedora insiste, o vendedor insiste para que você leve aquilo que você não quer, que você não precisa e que você não gosta. É muito provável que você saia da loja sem comprar absolutamente nada, inclusive aquilo que você queria, que você entrou na loja para comprar. Perceberam o quanto tratar corretamente um cliente faz diferença para o seu negócio? Se acontece isso dentro de uma rede, de uma venda presencial, imagina dentro do marketing digital. Quando você pega o seu celular para ver o Facebook, Instagram, WhatsApp, status de WhatsApp, o que você procura? Você procura comprar algo? Você está procurando por comprar alguma coisa que de repente nem se passou na sua cabeça? Não. 90% das vezes que nós pegamos no celular ou entramos no computador para vasculhar as redes sociais, nós temos dois interesses. Sim, dois interesses. Um deles, na verdade são três, só que mais fortes dois. Um deles é se divertir, descontrair, ver coisas diferentes que saiam da sua rotina e que de repente vão te fazer sorrir ou que vão te prender ali. Esse é um dos itens. O segundo item é se informar. Muitas das vezes nós acessamos nosso celular para poder ter informação. Acessar um jornal, ver um determinado vídeo, saber o que se passa pelo mundo, saber o que se passa na sua cidade, na escola do seu filho, na educação, dentro do artesanato, estudar, assistir uma live, assistir um vídeo no YouTube de uma peça que você gostaria de aprender. Isso é informação. E o terceiro objetivo é se conectar com outras pessoas. Perceberam que nos 90% dos objetivos que eu falei agora, nenhum deles é vender ou comprar? Não é. Não é comprar. Você não entra na sua rede social com o objetivo claro de comprar. 10% apenas das pessoas fazem isso. Ou 10% das vezes que você entra no seu celular, que são muitas, é para comprar algo. Então, se você abre lá a página da sua amiga, da sua colega, do seu ateliê e só tem venda, 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 venda e mais nada de interessante nem para me entreter e nem para me informar, a tendência é que eu deixe de ver a sua página. A tendência é que eu perca o interesse de saber aquilo que você faz, mesmo que aquilo que você faz me agrade. Mas no momento eu não quero comprar, eu não quero gastar dinheiro, então para que eu vou ficar vendo isso? Perceberam o quanto a conexão com o seu cliente é importante? Se você não atrair o seu cliente da forma correta para as suas redes sociais, você não vai conseguir vender. Você pode ter, de repente, um escritório de odontologia e põe lá uma foto de um dente careado, restaurado, restauração e o seu cliente vai olhar para aquilo e vai falar, ai, a não ser que ele esteja com dor no dente. Não quero. Que horror. E vai passar direto. da propaganda do seu consultório. Por que que isso acontece? Porque nós não estamos procurando comprar nada. Poxa, Lina, então como que eu vou vender pelas redes sociais? Primeiro lugar, conheça seu cliente. Lembra que eu falei sobre autoconhecimento? Sobre conhecer a si própria? Desenvolver-se? Para aí, sim, você ter conhecimento do seu negócio? É justamente por isso. Porque você se conhecendo, você vai ser capaz o suficiente de pesquisar e conhecer quem é o seu cliente. como ele gostaria de ser tratado. Quando o seu cliente pega no celular, o que ele procura? Seu cliente usa mais no Instagram, Facebook, ou seu cliente não sai do WhatsApp? Sempre que você pega, está lá online, 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 cheio de status no WhatsApp. Quem muito status posta, muito status vê. Sabiam disso? É verdade. Quem posta muitas informações em redes sociais, também acessa muitas informações em redes sociais. Então, quando você conhece o seu cliente o suficiente para saber aonde ele está e o que ele procura, as chances de você se conectar com ele e oferecer algo interessante para o seu cliente são muito maiores. Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, conheçam seus clientes, se conectem com eles, saibam onde eles querem chegar. Você pode me falar, Aline, mas eu fidelizo os meus clientes, eu dou descontos, eu faço promoções. Ótimo. Fidelização de cliente é algo pontual. Sinto muito te informar, mas fidelizar um cliente não significa necessariamente que ele vai voltar para você. Significa que quando ele quiser um desconto ou um brinde por conta do cartãozinho que ele preencheu de repente com vale e fidelidade, ele vai retornar. Mas ele não vai olhar as suas postagens. Ele não vai ver o que você tem de bom para oferecer. Agora você ter a lealdade do seu cliente é muito diferente. E lealdade, minha amiga, não se compra, se conquista. Para você ter a lealdade de um cliente, você precisa saber quem ele é. Qual o nome dela? Quantos anos? Poxa, Aline, mas eu não tenho cliente, eu estou começando nesse mundo agora. Perfeito. Idealize. Quem seria cliente que compraria o que você vende? Vamos voltar para aquele exemplo do consultório odontológico porque eu não quero simplesmente diminuir isso, reduzir esse universo. Eu quero que esse universo de cliente seja bem entendido para todas as áreas. Vamos retornar para o consultório odontológico. A sua cliente, geralmente, é mãe. Está levando filho, está levando criança. Você acha que ela vai se interessar mais em ver fotos de crianças cariadas ou ver fotos de uma criança fazendo um desenho, uma pintura, enquanto está fazendo uma aplicação de flúor dentro do consultório? Ah, não. O cliente que eu quero atrair para o meu consultório são mulheres que trabalham fora, são homens que trabalham fora, que têm pouco tempo disponível e que acabam fugindo muito do dentista e só vêm quando a dor já está intensa e eu quero atrair esse tipo de cliente para que eles venham antes. O que eu posso oferecer de diferencial? Você pode oferecer um horário diferenciado com um agendamento pré-estabelecido sem atrasar nunca. Pontualidade no atendimento. Você pode oferecer um ambiente climatizado com aroma de lavanda ao invés daquele cheiro insuportável de hospital. Você pode oferecer dentro do seu consultório música. Coloque fones de ouvido no ouvidinho dos seus clientes enquanto os seus pacientes enquanto eles estão sendo atendidos para que eles possam relaxar. E aí posta lá na sua rede social a importância da música para o relaxamento durante um procedimento odontológico. Viram só como é muito maior fidelizar um cliente? Como é muito maior deixar um cliente leal a você do que simplesmente deixar um cliente fiel a você? Fidelizar um cliente é rápido. Agora ter a lealdade de um cliente é construído. E é justamente essa lealdade que é o diferencial diferencial no seu negócio digital. As pessoas entram nas redes sociais para se entreter obter conhecimento e se conectar. E quando você se preocupa em fazer com que o seu cliente seu paciente o que for seja bem atendido seja entendido e compreendido a ponto dele ver lá nossa que legal eu posso marcar um horário que ela vai me atender naquele horário. você criou uma conexão. Ah, vamos falar do artesanato? Vamos. Eu atendo quando eu comecei a bombar no meu ateliê foi quando eu realmente foquei na cliente ao invés de focar somente em mim ou naquilo que eu fazia. É gente a gente tende a fazer isso a gente tende a focar naquilo que a gente gosta de fazer eu gosto de fazer de tudo um pouco eu também eu gosto de fazer de tudo um pouco e eu fazia de tudo um pouco até o momento que eu percebi que eu precisava focar naquelas clientes que eram leais ao meu negócio que eram leais ao que eu produzia e eu percebi que a maioria delas eram mães trabalhavam fora tinham uma vida muito agitada ficavam fora de casa por aproximadamente nove a dez horas por dia e eu falei caramba como que eu vou atender como que eu vou criar uma conexão com essas clientes e aí eu criei uma linha de super heróis eu criei uma linha de objetos da Mulher Maravilha do Batman de Angry Birds de personagens femininos personagens masculinos personagens infantis e toda vez que eu postava foto de algo que eu fazia eu colocava um texto onde eu exaltava aquela cliente aquela pessoa que assim como eu tinha uma vida corrida eu me preocupei em fazer lancheiras térmicas que eram fáceis de abrir fáceis de fechar rápidas de se limpar e pequenas o suficiente para elas carregarem a marmitinha delas e de repente um copinho de água uma garrafinha de suco ou algo desse tipo nada nem muito grandioso e nem pequenininho demais olha só quanto eu precisei estudar a respeito da minha cliente para poder alcançar isso valeu a pena? valeu eu cheguei a ter 3 mil reais de renda extra dentro do meu negócio criativo que era o meu ateliê eu conseguia tirar 3 mil reais de lucro todos os meses apenas fidelizando obtendo a lealdade da minha cliente as minhas clientes sempre foram leais ao meu negócio porque elas sabiam que eu não tinha somente o objetivo de vender vender por vender dinheiro por dinheiro não o meu diferencial era justamente levar para elas aquilo que elas precisavam e nem sabiam que precisavam elas passavam a saber que precisavam do que eu oferecia a partir do momento que viam a postagem na minha página que viam o whatsapp que eu mandava que viam o meu status o amor pelo que eu fazia o amor dentro daquilo que eu realizava e o objetivo principal a missão de poder levar a mulheres dinâmicas com a vida muito agitada com mil e uma coisas para fazer mulheres maravilhas reais mulheres maravilhas um pouco mais de praticidade beleza e exclusividade no seu dia a dia perceberam a diferença? quando você se preocupa em se conectar com o seu cliente você oferece para ele algo de valor e é isso que nós precisamos trabalhar dentro do nosso negócio quando somos empreendedores e tudo depende da gente marketing produção financeiro planejamento cadastro de clientes entre outros fornecedor envio enfim N coisas é muito importante que você consiga realmente se conectar com a sua cliente e ter esse laço de lealdade essa cliente que é leal ou esse cliente que é leal ao seu negócio ele não somente retornará muitas vezes como ele vai trazer mais clientes para a sua carteira de negócios com isso a sua renda aumenta e não somente a sua renda aumenta o valor agregado do seu produto também aumenta eu me preocupo muito em estar sempre dizendo que o que você tem de mais valor dentro da peça que você realiza é o tempo que você se dedica a ela e você só pode cobrar por esse valor conscientizar as pessoas desse valor a partir do momento que você se conhece e conhece aquilo que o seu cliente quer porque é muito difícil eu colocar para uma pessoa que não tem noção do que eu faço o valor daquilo que eu realizo é muito difícil eu tentar colocar para uma pessoa eu falei para vocês que o meu foco eram mães que trabalhavam fora e tudo mais o valor que eu dava para a peça focada para as minhas clientes era diferente do valor que eu dava por exemplo para um pano de prato que seria um outro público que seria um outro público a ser atingido que tem um valor diferenciado daquele que eu estava tentando demonstrar então quando você põe um valor real ao seu negócio linkado conectado ao seu cliente as chances do seu negócio dar certo e crescer vertiginosamente são muito maiores você vai publicar lá no seu facebook no seu instagram ou no seu whatsapp algo que quando o seu cliente passar o dedo ou não pode ser outra pessoa não é seu cliente ainda passar o dedo e ver caramba peraí deixa eu ler o que essa pessoa escreveu uau acho que escreveu para mim curtir compartilhei salvei perguntei quanto que era ou melhor fui lá na sua página e fui ver as demais coisas que você tem as redes sociais são maravilhosas para que você possa expandir o seu negócio mas ela pode ser uma faca de dois gumes se você publica de forma incorreta se você não foca no seu cliente se você publica simplesmente venda indiscriminadamente com o objetivo somente de atrair o seu cliente por promoção por preço barato por brinde por desconto o seu negócio não vai crescer você não vai conseguir dar valor real ao seu negócio você pode até conseguir ter preço pode até conseguir ter uma renda excelente em épocas sazonais mas nenhum negócio sobrevive somente de épocas sazonais nós precisamos realmente de ter um negócio que renda durante todo o ano e para render durante todo o ano você precisa estar conectado com o seu cliente oferecer para ele aquilo que vai ser tão bom que ele vai retornar dia após dia mês após mês e vai trazer outros clientes tão leais tão conectados ao seu propósito quanto eles e aí você está preparada para poder entrar mergulhar de cabeça nesse marketing digital e fazer as suas vendas dobrarem fazer com que os seus clientes reconheçam o valor do seu negócio sem que você precise ficar lá mendigando o preço sem que você precise ficar abaixando o preço colocando em promoção pedindo cada vez mais implorando para que as pessoas comprem de você se você está disposta a isso o momento está chegando se conecta aqui se conecta comigo que nós temos muito muito ainda a crescer nesse maravilhoso negócio que é o sucesso em cima da sua criatividade que é um sucesso realmente criativo ok beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.